No meio da festa, que não flerta a você, mas você me abraça, e sei o que só me vê. Parece um sonho, vejo extermônia, tanta paixão, tenho medo de acordar. Nesta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez, meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Música 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 No meio da festa, que não flerta a você, mas você me abraça, e sei o que só me vê. Música Parece um sonho, vejo extermônia, tanta paixão, tenho medo de acordar. Música Nesta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez, meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Música 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 Obrigado.